Amante do Drama Me fizeram voltar dos motivos que tive pra acreditar Se não for por elas, por quem será minha família, minha filha de mim Se orgulhar do pai que já foi filho do filho que hoje é pai Difícil não tocar no assunto, que saudade do meu pai Caí, já levantei, não tenho tempo pra chorar, elas precisam de mim Eu não posso fraquejar meu verso triste Se transforma numa bela canção, quando eu canto alivia a tensão Me traz a paz, renova as esperanças, devolve a fé Sente o drama Sente o drama Dancei sobre destroços, refiz minha caminhada Aprendi com a vida punições severas pra quem para de sonhar Dancei sobre destroços, refiz minha caminhada Aprendi com a vida punições severas pra quem para de sonhar Dancei sobre promotion BellMomentino Aprendi com a vida especial do cinema Sente o romance de capital Obrigada Hoje a próxima Aprendi com a vida O que é isso?